Uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor, se você se ajoelha e não consegue mais chorar, o meu Deus te ajuda, pensa que os céus inimigos triunfarão, mais uma coisa eu quero lhe falar, o meu Deus te ajuda, pensa que os céus inimigos triunfarão, mais uma coisa eu quero lhe falar, Você é que a noite está nisso, agora eu ir Quando está tudo terminado em sua vida O meu Deus está no amor Oh, Deus, o que promete, perigo, o que não falha Oh, não permite no Senhor Oh, Deus, Deus é Deus sem você Oh, Deus, o que mereu você sem Deus Oh, Deus, o que mereu você sem Deus Oh, Deus, o que mereu você sem Deus O seu belo levanta, a mão de casa, levanta Receba agora, receba agora o que mereu você Oh, Deus, o que mereu você Agora é a segunda casa Será a maior te amar, quem sabe Mas a diferença é a noite Da sua deslação a mente Oh, Deus, o que mereu você 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 Olha, os pais da sua frente Vai pra trás nos apresenta ao cidadão.